Ô Vatuca! Bença! Tá bom? Bom? Você tá bom? Tô bom! Conheceu não, Davi. Ô telefone! Quem é? É a senhora, ué! A senhora tá bonita demais, vó! É eu? É o Kaspar? Não tem como ir embora não, é a senhora mesmo. Ah, que gracinha. Ih, tô chorando. Tá de apertar. Cowboizinho. De bota. De bota. Igual o neto da senhora. Quem que é esse? É eu. É a senhora. E esse outro aqui é quem? Não sei. Pode beber café? Pode beber café. Pode não. Pode beber a frita. 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 Obrigado.